E com imenso prazer registramos também essa empresa tão tradicional de nossa cidade na 29ª edição do Prêmio Estado. Parafusos Acedo, aqui representado pelo jovem Josmar, que vem representando toda aquela equipe simpática, bacana, que presta um serviço maravilhoso à nossa cidade há tantas décadas, né? E que a cada ano se supere, a cada ano é indicado por você, amiga, você, amigo, para que esteja aqui fazendo parte da noite dos campeões, da noite dos melhores, da noite dos seletos, que você indica e seleciona todos os anos para receber esse importante prêmio de reconhecimento. E vai falar pra gente do prazer de estarmos aqui, de fazermos jus a estar aqui nessa noite, receber um prêmio tão cobiçado como o Prêmio Estado, sinal e sinônimo de prestígio de toda a nossa sociedade, né, Josmar? Muito obrigado, eu quero primeiro agradecer a Deus, pela sua oportunidade de todos nós aqui, e também agradecer a minha equipe de trabalho, eu acho que isso aí faz esses anos todos que a gente sempre está encabeçado nessa... nessa firma da estátua, que ela está fazendo essa parceria com a gente, porque a primeira coisa que a gente vê é o cliente, então isso que a gente faz, é a equipe nossa, eu quero agradecer também aos meus funcionários lá, a todos eles, que o trabalho que a gente faz é em equipe. E agradeço a região Bragantino por esse reconhecimento, mais de 35 anos de trabalho na região Bragantino, no ramo de parafuso. Aliás, você tem uma equipe de primeiríssima, parabéns por ter conseguido selecionar um time tão perfeito de profissionais, cujo atendimento é, assim, algo de primoroso, primoroso, cativante, que nos leva a fidelizar a sua casa como clientes. E isso, sinônimo de prestígio de você, amiga de você, amigo, que indicam, mais uma vez, essa tradicional empresa para estar aqui representada, nesse seu segmento de parafusos em toda a nossa cidade e região. Parafusos Acedo, presente na 29ª edição do Prêmio Estado. Josmar.